A ideia é ter uma cozinha nova e pra isso, ó, vamos tirar esse balcão de madeira Que eu e o Eliabes achamos que tá pesando muito o ambiente A minha irmã, ela acabou de falar que seria interessante mudar essa mesa aqui também Mas o problema, comadre, vai ser... Comadre, quanto mais a gente reza, mais provações a gente parece na vida da gente, menina Ô, coisa difícil que é uma obra, mulher A gente procura acertar, porque a gente sabe que o orçamento tá ali, ó E chuta, enxuta, enxuta, enxuta E por mais que a gente tenta acertar em uma obra, a gente erra, a gente faz coisa ruim Joaninha, a sua cozinha daí da sua casa que deu tudo errado Não, comadre, não é a cozinha daqui de casa, não, menina É a cozinha lá da minha kitnet, Joaninha Não se fala kitnet, kitnet, hoje em dia é muito brega Tem que falar estúdio flat Então, comadre, a cozinha do estúdio flat que tem um problema, menina Eu fui investir numa obra só que deu umas coisas erradas Mas Joaninha, conta mais dessa história que eu não tô sabendo Então, deixa eu te falar, menina Eu tenho um pequeno apartamento que um aluno no Brasil me confundiu É kitnet, estúdio flat ou pequeno apartamento, tá? Tira as suas próprias conclusões porque eu não aguento toda vez que eu falo disso Alguém vem aqui nos comentários, fica me corrigindo e nem clica em gostei Você sabia que tem gente que vem aqui me assistir sem se inscrever nesse canal E até não curte os vídeos? Tem gente que faz isso comigo, comadre Isso me acaba, me sofre, me maltrata Olha, é um sofrimento muito grande Que só você passando por tudo isso, você vai entender Foca no apartamento Então, esse pequeno apartamento tem um quarto grande, bonito Com armário, duas camas, enfim, lindo Uma pequena salinha Uma cozinha americana E um banheiro, comadre Então, como nós vamos chamar disso? Kitnet, estúdio flat ou pequeno apartamento? Chame de que você quiser Porque eu não vou entrar em contradição com você Não, porque senão a gente acaba discutindo eu e você E eu não quero discutir com você Eu quero que a gente fique assim, parceira, né, comadre Então, vamos lá falar desse apartamento Que foi uma realização de um sonho Menina, quando eu era criança Eu tava passeando pela praia Aí eu vi aqueles edifícios, assim, grandes Todos maravilhosos Muitos desses estavam sendo construídos Em plena orla da Praia da Costa Lá no Espírito Santo E eu, menina, desenho de Caimota Como minha mãe falava Falei pra mim mesmo, assim, ó Um dia eu vou ter um apartamento em frente à praia Bati no meu peito, assim, ó Comadre Com a barriga cheia de fome Porque eu queria até chupar o picolé Também não tinha dinheiro pra picolé Menina Porque se eu gastava dinheiro no picolé Eu não ia conseguir voltar pra casa De ônibus Porque eu morava bem longe Dessa Praia da Costa E como eu quero falar pra você Que as palavras têm poder, menina Um dia, quando eu cresci Eu fiquei forte Consegui comprar apartamento em frente à praia Vista Ai, meu pai Deixa eu mostrar a vista pra você Joguei rapidinho aqui, ó Olha que vista linda Olha que vista De frente à praia, comadre Isso aqui é uma realização De um sonho De um sonho, sonho, sonho Da minha vida Lá embaixo Aqui, ó Onde tá meu dedinho aqui Minha irmã e minha sobrinha me esperando Pra que eu vá embora Olha isso, ó É isso Não, apartamentinho Mas eu tenho, né, comadre Então E quando eu comprei esse apartamento Eu fiquei tão orgulhosa Tão feliz Tão cheia de alegria, menina Que você, assim, ó Me achava que eu seria a mais metida da vida E olha O que mais me encantou Nesse apartamento Nesse kitnet Foi a cozinha dele É uma cozinha americana Com, assim, uma bancada em granito Não é mármore, não Granito Muito bonito Muito lindo E tinha, assim, um toldo de madeira Tipo um armário, assim Que fantástico Achava que aquilo, assim Era o último, 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 último Último lançamento do mundo Se falando de imobiliária De imóveis Essas coisas, assim Achava, assim, super chique Até que um belo dia Aquela coisa começou a me incomodar Eu achava que aquela Toldo de madeira Escurecia muito a cozinha Aquilo me incomodava Me incomodava Principalmente que já dá direto Com a salinha, assim E eu achava, assim Que deixava o ambiente mais escuro Por mais que colocava a luz forte Ela sempre achava Que o ambiente ficava mais fechado Daí eu tive ideia Com o menino lá De arrancar tudo aquilo Deixasse o ambiente bem arejado Ah, Eliab, você tirou sem eu ver Cadê o bagulho todo? Já dispensou, já? Já tirei, já joguei fora E o que você vai fazer lá pra mim aí? O que vai fazer? Vai ficar essa calçadinha em cima aí? É, isso aqui a gente vai fazer o acabamento aqui, ó Vintage branco, né? Certo Aqui vamos tirar essas luminárias aqui Subou lá e vamos colocar a de LED Aqui dentro aqui Desse rasgo de luz aqui Hoje estão usando muito, né? Sim E aqui a gente vai envelopar Essa cozinha sua aqui Essa cerâmica aqui Que é muito antiga A gente vai envelopar ela Né? Que é um envelopamento Que hoje está em alta Né? E pode molhar Pode jogar água Lavar E aquele de plástico, né? E junto com essa ideia De nós colocarmos Uns armários de cozinha Fazer uma coisa bem clean Bem alegre Bem bonito Daí Ele chegou pra mim e falou assim Joaninha Você sabia que a gente coloca Papel de parede aqui? Aí eu falei Papel de parede Ele falou Não, Joaninha É tipo um plástico A gente pode lavar Pode esfregar Não mancha Fica fantástico Eu falei Nossa, mas eu tenho azulejo aqui Será que isso vai dar certo? Não A gente põe por cima do azulejo Eu falei Hummm Será, hein? Será, hein? Será? Ele me convenceu A gente foi lá achar O plástico de parede pra colocar lá E eu gostei muito Achei um plástico bem delicado Bem fininho Bem bonitinho Bem lindo E maravilhoso E com a obra toda no chão Eu falei Vamos colocar Hummm E aí, menina Colocamos todo aquele adesivo De fora a fora Assim, ó Que eu imaginava Que a coisa ia ficar linda Esse aqui, ó Lá em cima E aqui ele colocou vários tipos de porcelanato Nossa E ele gastou bastante Porém não ficou legal E aqui ficou simples Bem bonito Mas se você coloca em perequeta muito Essa cozinha Peso Vinicius O rapaz do Do móveis Do móveis Da Vinicius Ele não garra não, ele é nosso Não garra não, né? Então Que eu vou ter que não Que eu queria pagar ele no cartão Que eu tenho limite Pra pegar por dia Bom, aí eu posso marcar com ele De combinar amanhã Aqui no horário, né? Pode Ah, então tá Meu, ficou bem melhor Eu quero ver isso aqui Na tela grande Só que, comadre Nos acabamentos Onde com uma folha termina E a outra começa A coisa ficou meio torta Assim, uma florzinha Não batia contra a florzinha Um galinho Não batia contra a colhinha E de repente Muitas pessoas Entram e saem de lá E nem percebem Só que Nós outras Somos assim, ó Neurótica na obra Né, comadre? Principalmente Quando você aprende A mexer com a obra Assim, porque aqui na Europa Eu tenho aprendido muito Sobre obra Que aqui a gente faz As coisas de verdade mesmo Foca Naquele plástico lá Que tá assim Todo torto Todo torto Encomado Aquilo foi me incomodando E ele Quando eu tava aqui na Europa Sem achar que eu não ia falar muito Foi e colocou os armários Embutido tudo por cima Menina Ele abre O hóspede Tá chegando Meu gente Não vai terminar Isso não, meu Vai sim Só vou fazer Alguns agudos Aqui, né Mas já Vai acabar Vou colocar Uma cantoneira Aqui Pois é Toda vez Que eu vejo a foto Toda vez Que eu vejo negócio Aquilo tá me incomodando Aí agora Eu estou esperando Essa pandemia Passar A gente Tem mais alguns hóspedes Que tá tudo lá Fechado E tem conta Pra pagar Porque Por mais que você fala Que eu sou desleixada Assim, ó Eu sei das minhas contas Elas vencem Todos os meses A sua não vence, né As minhas vencem Todo mês Elas começam A partir do dia 5 Começa a chegar os boletos Desses apartamentos E chega pra gente pagar Bonitinho Aí Quando a pandemia Passar Que vai passar Vou juntar um dinheirinho Vou trocar esse negócio, né Você acha que Hum O que você acha desse plástico Você tá conseguindo Ver assim O problema Junto comigo Assim Pra me incomodar Porque, ó Nós outros temos aprendido Que o seguinte, comadre A gente tem que sim Economizar E a gente tem que sim Reformar Agora Que todas as reformas Dá errado A... Dá Todas A sua nunca deu errado, né Mas a minha Sempre tem uma coisinha A mais pra acertar Porque, menina Olha Eu vou te contar uma coisa, né Obra é uma coisa É um aprendizado Pra vida, né Agora Se você é arquiteta Ou pedreiro Ou seja lá Que foco Que está aqui Até em gênero civil Que nunca deu Essas erradinhas Nas suas obras Vem aqui me contar Vem me contar E para de ficar me julgando Quando eu estou Em um apartamento De apartamento E você fala Que kitnet Não é kitnet Que é estúdio flat Me confunde toda O que não te confunde nunca É saber que a sua joaninha Está aqui Todos os dias Todos os dias mesmo De segunda a segunda Fazendo um conteúdo Até em as game Um conteúdo lindo Maravilhoso Para você Né Quem quiser ajudinho hoje Gostou Então Dedinho para cima E compartilhe com a sua amiga Que está fazendo obra lá Para ela prestar bem atenção Antes dela começar Um beijo grande E até amanhã Saúde E é saúde É o que nós estamos precisando agora Né E o batom Rubiu da Mac Você sempre me pergunta Que batom é esse que eu uso Que já se tornou assim Minha marca registrada Rubiu Mac Não é jabá O que é em dela Tchau